Penso no que faço, no que fiz E no que vou fazer Hoje o seu retrato só me mostra O que eu quero esquecer Quando o sol se for, meu amor Onde você for Quando o sol se for, a luz indicará Você pra mim Passa o tempo todo, tudo passa, passa a solução Sempre saio a noite, a noite sempre deixa a sensação Quando o sol se for, meu amor Onde você for Quando o sol se for, a luz indicará Você pra mim Quando o sol se for, meu amor Onde você for Quando o sol se for, a luz indicará Você pra mim E eu fico a te esperar Abro os olhos, mas não posso ver Não canso de tentar Eu não quero entender Eu não quero entender Penso no que vou fazer Hoje o seu retrato só me mostra O que eu quero esquecer Quando o sol se for, meu amor Onde você for Quando o sol se for, a luz indicará Você pra mim Quando o sol se for, meu amor Onde você for Quando o sol se for, a luz indicará Você pra mim Quando o sol se for, meu amor Onde você for Quando o sol se for, a luz indicará Você pra mim Fight! 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 Fight O que é isso?